ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia prende cinco homens suspeitos de sequestros, relâmpagos e roubos a veículos em Manaus. Durante os sequestros, criminosos levavam as vítimas para fazer saques em caixas eletrônicos e também efetuar compras em diferentes lojas. Governo entrega ramais asfaltados no município de Altazes. Acesso rodoviário aos municípios do Rio Madeira fica mais fácil. Eu retomei todas as obras que estavam paradas, isso independente de bandeira partidária. Cientistas alertam para o risco de escassez de peixes no Amazonas por conta das mudanças climáticas. Olha o peixe, olha o peixe! Eu estou aqui para o Embarada do Rio, hein? Produtores rurais denunciam a falta de energia ao longo da rodovia AM-010. Depois da privatização foi que nós começamos a perceber a falta de energia, né? E moradores do Parque 10 de Novembro celebram com o festival os 82 anos de fundação do bairro. Eu sou o Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que começa agora. Muito boa noite para você. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em sequestros, relâmpagos e roubos de veículos em Manaus. Cinco homens foram presos. Foi por meio destas imagens que a polícia conseguiu chegar até os criminosos. Em uma ação coordenada, os cinco suspeitos foram presos em flagrante em diferentes bairros da capital por volta das seis horas da manhã desta quarta-feira. Essa quadrilha já estava sendo investigada por parte aqui da especializada de roubos e furtos de veículos. Tínhamos conhecimento de que eles estavam praticando diversos sequestros, relâmpagos aqui, uma modalidade muito agressiva de crime, né? Durante o sequestro, os criminosos levavam as vítimas para fazer saques em caixas eletrônicas e também efetuar compras em diferentes lojas. Em seguida, eles deixavam a pessoa em qualquer lugar e roubavam o carro. Tomamos conhecimento de que alguns dos veículos eram destinados a pessoas vinculadas ao tráfico de drogas para que fossem utilizados no tráfico de drogas. Além das prisões, foram apreendidas duas armas de fogo, uma arma falsa, porções de maconha e cocaína, balança de precisão, 13 celulares e três veículos com restrição de roubo. Todos os suspeitos devem responder por associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e roubo. Em Altazes, o governo do estado entregou dois ramais asfaltados que devem beneficiar famílias indígenas que moram nessa região. O governador Wilson Lima inaugurou o novo ramal do Iguapenu, que dá acesso a três comunidades, onde moram aproximadamente 1.500 indígenas. Aqui, ele foi recebido pelas lideranças e participou de um típico ritual Mura. Hoje a gente fica feliz com nossos filhos, que vêm toda vez aqui para a escola. Hoje vão vir com segurança. Com muita lama, era muito difícil até chegar recursos da saúde indígena até nós. Hoje não. A estrada do Rosarinho foi outra entregue com asfalto e sinalização. Trafegam por aqui veículos e pessoas que moram em outros municípios do Rio Madeira. A estrada do Rosarinho tem uma extensão de 13 quilômetros. É a única via de acesso às cidades de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá. Eu retomei todas as obras que estavam paradas. E isso independente de bandeira partidária. Mais de 400 mil reais em implementos agrícolas. As cooperativas também foram entregues durante a visita. Tudo que prepara o município para esse grande momento que é explorar o potássio, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai nos trazer qualidade de vida. Outros quatro ramais do município serão contemplados com obras de asfaltamento. O coronel da PM, Walter Cruz, foi exonerado do INCRA antes de assumir a superintendência do órgão no Amazonas. Esse é um dos destaques do nosso giro político. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, revogou nesta terça-feira o decreto de nomeação do ex-coronel da PM, Walter Cruz, para o cargo de superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Um dos policiais mais polêmicos do Amazonas, Cruz, havia sido nomeado na última sexta-feira. A construção de uma ponte sobre o rio Amazonas, obra de infraestrutura prevista em projeto pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, deve ser descartada com a saída do general da reserva, Maynard de Santa Rosa, do governo Bolsonaro. O militar era um dos entusiastas da obra, que complementaria a outra, a extensão da BR-163 de Santarém a Cuiabá. E um dia depois de ser convidado a depor em um inquérito na Polícia Federal, no âmbito da Operação Lava Jato, o senador Eduardo Braga, do MDB, classificou como abuso a ação dos agentes da polícia, que entregaram a ele uma intimação logo no início da manhã desta terça-feira, na casa que ele mantém em Brasília. O Ministério Público do Estado arquivou o inquérito, que investigou irregularidades no contrato de R$ 1 milhão, firmado na gestão do ex-governador José Melo, com a empresária de eventos, Nair Blair. Esse inquérito resultou na cassação do mandato de Melo em 2017. As partes devem recorrer ao arquivamento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado. E essa semana é celebrado o aniversário do bairro Parque 10 de novembro, um dos mais tradicionais aqui de Manaus, que completa 82 anos. A repórter Gabriela Moreno está nesse momento no Centro Social Urbano, o CSU, de onde fala com a gente ao vivo. Gabriela, boa noite. Isso mesmo, Alex. Boa noite pra você. Boa noite pra você de casa. Começou hoje o festival, semana 10, né? E vai até o dia 10, começa às 19 horas. E por aqui tem muita coisa boa. A gente vê aqui 12 pontos de alimentação e atração para os adultos e também para a criançada. A gente está aqui com um grupo de músicos, eles que vão se apresentar durante esses dias. E a gente vai falar agora com o Teco, que vai fazer esse convite aí pra você de casa. Você que está em casa, venha pra cá pro CSU, você vai encontrar segurança, comidas deliciosas, parque de diversões. E muita segurança, principalmente, e muita música boa. A partir de hoje, dia 6 até o dia 10 de novembro, o aniversário de 82 anos do bairro do Parque 10. Traga sua família e vamos se divertir com muita segurança. Tá aí, Alex. Ele prometeu, então, música boa. E é isso que a gente vai ouvir agora um pouquinho aqui, uma palhinha. Aí o convite parece ser divertido, hein? A partir de hoje até o dia 10 de novembro. E veja a seguir. Constante falta de energia em ramais da M010 prejudica moradores e comerciantes das regiões mais afastadas de Manaus. Agora são 18 horas e 26 minutos.